A música independente nunca esteve tão forte. São milhares de bandas e de músicos que hoje podem gravar álbuns e atingir plateias, graças à tecnologia. Esse é um cenário impensável até alguns anos. Quando entrar num estúdio de gravação e divulgar o trabalho, era privilégio de quem tinha muito dinheiro ou tinha um contrato com alguma gravadora. Hoje o sonho de ganhar a vida com música está menos distante. Veja como trilhar esse caminho com a ajuda da era digital. Ser artista independente não é tarefa fácil. Não importa em que canto do mundo você esteja, ensaiar, gravar e distribuir o trabalho custa caro e dá um trabalhão mesmo. Quem tem ou já teve banda sabe como é. Mais de uns anos pra cá, a tecnologia vem dando uma mãozinha pro pessoal mais underground. E hoje vivemos uma situação inédita e animadora. Pelo menos pra quem gosta de músicas e pra aqueles que sonham viver dela. Criada há 14 anos por amigos do colégio, sem qualquer pretensão, além de se divertir e fazer um som, a banda paulistana Mão de Oito acaba de lançar seu primeiro álbum independente. Em 2008, com o dinheiro do próprio bolso, eles até lançaram um CD demo pra divulgar o trabalho. Mas agora a coisa é profissional. E lembra aquela mãozinha da tecnologia? Pois é, pra eles foi mais do que isso. Depois de muita dedicação e com as músicas já prontas, o pessoal do Mão de Oito aproveitou as sugestões dos amigos mais nerds para recorrer ao crowdfunding. Pra quem nunca ouviu falar, o termo é usado pra classificar ações de financiamento coletivo na internet. Ou seja, eles cadastraram o projeto em um site e contaram com a colaboração de quase 100 apoiadores para arrecadar mais de 10 mil reais. Dinheiro que foi todo revertido para a gravação do álbum Um Dia Que Já Vem, que acaba de ser lançado. A gente parou um pouco de fazer show, porque essa coisa de mudar a formação da banda e tal, então a gente estava sem recurso pra fazer. Cada um tinha um pouquinho de dinheiro do bolso pra botar, mas só que não era o suficiente pra fazer com a qualidade que a gente queria. Então, a gente conversando com um monte de amigos, o pessoal foi sugerindo essa história do crowdfunding também e fez essa campanha no site no catarse.me, que é o site do crowdfunding, e fez campanha com família, amigos e tal, pro pessoal ir ajudando, e fãs também, pra gente conseguir uma parte do dinheiro pra fazer o disco. Isso foi fundamental. Sem isso a gente não teria gravado não. É um investimento como, praticamente, como abrir um negócio, assim, abrir uma loja, né, e aí você tem contato direto com quem gosta disso, né, de música. Com o trabalho pronto, agora é hora de divulgar as músicas e correr atrás de shows. Pra isso, a internet também foi o caminho escolhido. A banda não mediu esforços e apostou no máximo de canais possível para distribuir o material gravado. Tem todas as nossas músicas no YouTube, todas as nossas músicas estão na página do Facebook, através do OneRPM, que é um esquema que você já faz o download, a gente já recebe em troca, você dá o seu e-mail, então a gente vai formando um e-mail também, e sabe de onde que é o pessoal que baixou o nosso som, sabe, a gente vê quem que tá interessado no nosso trabalho, e tem no iTunes também pra venda, e tem o link direto também do download gratuito do disco inteiro. Ao lado de outros 60 mil artistas nacionais, a Mão de Oito é mais um grupo que recorreu a uma plataforma de divulgação e distribuição online. A ideia é democratizar a chance dos independentes de disponibilizar seu material nos grandes canais online, como a loja do iTunes, por exemplo. Na verdade, a gente vem exatamente pra dar esse suporte que o artista independente tanto precisa, que é muito fácil gravar o disco dele na casa dele, e o segundo passo, que é a parte de negócio, que é mais complicada, a gente entra pra dar esse suporte pra ele. Ao se cadastrar gratuitamente na plataforma, o artista já sai com duas lojas virtuais grátis, uma no próprio portal do serviço e outra no Facebook. Mas além destas, mais de 80 canais de distribuição são oferecidos em todo o mundo. Fazendo algumas contas básicas, descobrimos que com cerca de 200 reais, dá pra distribuir e divulgar o trabalho de um artista independente no mundo inteiro. A gente tem parceiros que a gente entrega a música, e se houver interesse, ele entra em contato direto com o artista. Definitivamente, a tecnologia mudou o cenário dos artistas independentes. E pra melhor, muito melhor. Claro, essa facilidade de gravação e distribuição não é sinônimo de sucesso e dinheiro no bolso, mas já é bem diferente do que acontecia alguns anos atrás. Se além de ser um apaixonado por tecnologia, música também divide seu coração, acesse olhardigital.com.br Na nossa página, você encontra uma matéria bem legal sobre como montar seu próprio estúdio de gravação em casa. Veja como computadores, tablets e softwares participam da gravação. Nos links que acompanham o texto dessa reportagem, você também encontra endereços úteis pra quem está a fim de começar. Também tem links pra ficar por dentro de tudo o que está rolando com o Mão de Oito. Valeu, valeu galera. Obrigado. Valeu.